O apagar das luzes veio ao som de música e com a saída do último paciente internado. Seu Nivaldo Ferreira foi transferido para a unidade de pronto atendimento Fernando Franco. Todos os profissionais que estavam de plantão deixaram as instalações do hospital de campanha, encerrando as atividades que tiveram início no dia 21 de maio. Em mais de 120 dias, 461 pacientes de baixa e média complexidade foram atendidos. 28 morreram e mais de 370 foram curados. Para homenagear os que não resistiram à Covid-19, houve um minuto de silêncio e balões foram soltos. Os profissionais se emocionaram, lamentaram pelas vidas perdidas, mas estão conscientes de que cumpriram a missão. Triste, mas feliz, porque pelo menos faz sentido que o vírus está nos deixando ou então estamos criando imunidade e muitas vidas vão ser salvas. Não vamos perder tanta vida como já perdemos. Muitos foram homenageados e tiveram o reconhecimento pelo trabalho que exigiu doses de sacrifício. Conseguimos fazer um bom atendimento. Para a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo do hospital de campanha foi atingido e a desativação foi decidida com base nos dados de contágio da doença e de óbitos que estão em queda na capital sergipana. Hoje a gente está aqui para fazer uma homenagem a todos os profissionais, a todos aqueles pacientes que receberam alta, que passaram por aqui e homenagear aqueles que se foram. Foram 28 pacientes que infelizmente nós não conseguimos preservar a vida, mas que tiveram assistência digna aqui. Então estamos aqui hoje para fazer um fechamento de um hospital, primeiro hospital de campanha aqui em Aracaju e que graças a Deus atingiu a finalidade. Obrigado por assistir.